Agora você vai pensar numa mulher de negócios, uma mulher investidora. Se você pensou nessa mulher, você chegou numa mulher que habita esse espaço aqui, que é o loft da investidora. Nós estamos em Casa Cor Rio de Janeiro, estou com a Ana Lúcia Jucá, que não fazia Casa Cor Rio desde 2013 e voltou. Isso, voltei, voltei. Os dois já tinham essa missão, faz um loft, um loft, daí foi nascendo a história da mulher do loft da investidora. Isso, exatamente. No início era o loft da executiva, mas aí já tinham escolhido o loft da executiva, enfim. E também era uma coisa mais comum. Aí a Patrícia Maia, que deu a sugestão do loft da investidora, na hora eu falei, estranho, nunca ouvi, mas depois eu pensei, é, eu acho uma ótima. Gostei da sugestão, estamos aqui e achei, está fazendo sucesso. Essa investidora é uma mulher que viaja muito, é uma mulher que é muito prática e que está o tempo inteiro olhando ali o sobe e desce da bolsa. É uma mulher antenadíssima, né? Que está por dentro de tudo, moda, decoração, aplicação financeira. Olha que legal, o sonho da gente. Meu sonho é entender disso, como é que você olha esse gráfico e sabe o que vai acontecer? Eu não entendo absolutamente nada, mas essa cliente aqui entende tudo. Olha que maravilha, por isso ela ganha muito dinheiro e tem um espaço maravilhoso, enfim, viaja bastante, pega bastante referências, é ótimo. Quantos metros quadrados tem aqui, Ana? Aqui a gente tem 80 metros quadrados. 80 metros quadrados, nada de paredes, a única parte um pouquinho mais reservada está ali na área do banheiro. E só. Você quando recebe esse espaço, tem um pé direito muito alto, mas estava me contando se tinha um limitante, um fator limitante. É, aqui o pé direito acho que são 6 metros na laje, só que a gente tinha um duto de ar-condicionado, que já era da incorporadora, do prédio e tal, que a gente não podia mexer, a gente tem que respeitar essas coisas, enfim. E é isso que limitou o meu pé direito aqui nessa parte mais baixa, que não é tão baixo assim, ficou 3 metros e pouco a 3 metros, digamos assim. E ali, para não dar uma diferença muito alta nessa parte aqui, que eu quis dar uma sensação, uma cara meio de varanda, enfim, a gente ficou com 4 metros, acho que 4,15, por aí. Você adotou uma solução que eu achei super interessante, porque vocês olham essas luminárias e elas vão até ali na área do espelho, tem espelho dos dois lados, parece de fato que a gente está em uma imensa pérgula, que percorre toda a lateral onde temos a janelona aqui do prédio do Norman. A intenção foi justamente essa, não foi nada por acaso, nessa vida nada por acaso. Os arquitetos não é mesmo, eles pensam em cada detalhe. Todos os detalhes, com essa vista esplendorosa aqui da Baía de Guanabara, a gente quis trazer a vista o máximo possível para dentro, por isso a utilização, além de deixar bastante coisa aberta, devassada, a utilização dos espelhos para incorporar mais ainda essa vista. E a coisa da pérgula, eu quis dar essa cara meio varanda, você vê que o piso aqui é frio, onde a gente tem a ilha, que essa ilha é a cozinha do espaço. E o banheiro, a gente andou com esse banheiro por todos os cantos, e eu cheguei à conclusão que o melhor lugar do banheiro realmente era ali. Olhando a vista, tomar um banho com essa vista maravilhosa, sonho de consumo de muita gente. Mas só as investidoras podem se permitir um sonho, porque é maravilhoso, imagina, nós estamos aqui no 21º andar de um prédio, com uma vista incrível do porto, de toda essa região. Imagina você usar, mesmo você fazer uma refeição aqui. Nossa, é, com essa vista linda. De todos os lugares você vê a vista, né? Então, você está na cama, você vê que não tem parede, né? Até a parede que divide com o banheiro. A gente fez uma estante lindíssima, by Ornari, diga-se de passagem. Aliás, aqui a gente tem que mandar um super beijo para a Esther, Chatan. Então, o que você tem de marcenaria aqui, Ornari? Estante, estante, e aqui também? Aqui, tudo é Ornari, toda a marcenaria, essa ilha, a cozinha é Ornari, a bancada é da Ornari, os armários, as estantes, guarda-roupa, esse lançamento, né, que é a Crystal Line, Crystal Case, desculpa, Crystal Case, que é tudo à vista, o conceito de vitrine, né? Você não tem um guarda-roupa, você tem uma vitrine. Então, essa investidora é chiquérrima, né? É, é muito chique. Ai, que lindo que ficou as fotos lá dentro do armário. Então, tudo aqui, inclusive, do lado de cá, onde a gente tem o que a gente já mostrou, a TV e o resto desse estante também, tudo Ornari. A gente manda um beijão para a Esther. Já encontrei a Esther aqui na Casa Cor, que eu vou encontrar de novo duas vezes. Amanhã ela está aqui novamente, fazendo mais um evento aqui. Legal. Achei ótima a parceria. Ela é super parceira de Casa Cor. Então, aqui você colocou... O fundo daquele, onde está o painel, é um couro? É um couro. É um couro natural, exatamente no mesmo tom da laca, né? A gente trabalhou bem nesses tons de um cinza meio misturado com bege, que acho que é a tendência hoje. O que a gente tem no ambiente todo, né? Isso. É um ambiente basicamente monocromático, né? Que a gente colocou, decorou com toques, né? De rosa, nas flores, nas roupas. Enfim, eu gosto da coisa meio monocromática. Achei elegante. Aqui é elegante também. Esse sofá está maravilhoso, né? Isso aqui é uma camurça? Não, isso é um viludo, que tem um toque delicioso. Esse sofá é da Artefato. Aliás, todos os móveis são da Artefato, tá? E você vê que é uma coisa, uma tendência também super atual, a coisa da curva, né? O sofá tem esse design curva, as poltronas, a cama, a cadeirinha, tudo está com esse toque curvo, que eu acho que a Artefato está super atualizada, claro. Eles estão no mundo inteiro, então, na verdade, eles estão ligados no que está acontecendo. Eles digitam as coisas hoje, né? Aqui a gente tem esse acabamento da escrivaninha também, dessa área de trabalho, né? Dessa mesa de trabalho dela também é arredondada. Ela é uma investidora, né? Uma super executiva, trabalha bastante. Aqui, detalhes em couro também, no mesmo tom do fundo da estante. Ela fica aqui, ela vê, faz os investimentos dela ali, conversa com quem tiver, enfim. Acho que o layout ficou, assim, bem integrado, né? Exatamente como eu queria, tudo super integrado. Está passando coisa da bolsa de verdade? Está atualizando ali? Meu Deus, deixa eu ver o que tem dentro da gaveta da investidora. Olha, isso daqui tem vários papéis. Olha, tem o perfume da Artefato aqui. Para o pessoal da recepção. É porque as pessoas vão perguntando. As notinhas de tudo, está tudo aqui. Gostei dessa mesona aqui de trabalho, viu? E aqui também, quem deu uma força para a gente, com essa coisa dos gráficos e fez todo esse trabalho, isso é realmente da Bolsa de Valores, mas não atualizado, né? Da semana passada, enfim. Foi o Paulo Maia. Tem aqui a... Posso falar? Pode. Pode. Gente, cadê o folhetinho dele? Ih, já pegaram o folhetinho do Paulo. Acho que já acabou o folhetinho do Paulo. Mas ele que te ajudou nessa parte do... Ele me ajudou. Foi super simpático, porque eu não entendo nada de investimento. Ele falou, não, vamos fazer, vai ficar bacana. Ficou legal. Eu adorei saber. É uma linguagem. Tem que saber falar essa língua, né? É. Tem que saber falar essa língua. E entender esse gráfico, né? Entender esse gráfico para fazer as melhores aplicações. Não é um eletrocardiograma. Não, é. Mas poderia ser. Eu, quando olho, fico com o coração batido. Batida do coração fica assim. Aqui no fundo, você tem o quê? Um tensoflex com iluminação atrás? Eu quis fazer esse efeito como se continuasse, como se fosse tudo vidro. Eu acho que é gostosa essa luz, é intimista. Então, a gente fez um tensoflex e trabalhamos com cortina, com esses painéis que são da Emporio Beraldin, né? Que estão sempre aí presentes com a gente. E deu esse efeito aí que a gente queria. É legal ter a história da trama do painel e a trama da cabeceira da cama. Que também abraça, né? Uma cabeceira que abraça. Essa cama tem essa trama e por trás ela ainda é forrada em seda. Você vê o acabamento perfeito do artefato, né? Fazendo propaganda. Aliás, todos esses são artefatos. Inclusive as cadeiras ali também. Tudo artefato. Inclusive esse detalhe, se você reparar, esse detalhe de metal, né? É uma cor nova do artefato. Chama-se gold. É um dourado mais sutil, não é tão agressivo. Eu acho que é um tom de dourado mais elegante, né? Porque assim, eu tenho uma cliente que não gosta de nada dourado. Eu falei, mas é a tendência. Não, mas eu não gosto. Quando olhou esse dourado, aí, Ana, eu quero tudo com esse dourado. Não, é porque quando a gente falava em dourado, aquele dourado mais forte, que fica um pouco over, né? Aqui não é o caso. E até os acabamentos do ornário também estão com esse dourado. O ornário também, se você reparar, é o mesmo tom de dourado, só que aqui, no caso, ele é fosco. Eu acho mais elegante, mais sofisticado. Está na medida certa. Eu vim aqui para ver, porque eu adoro ver essas coisas, com essas divisões todas bonitinhas, todas certinhas. Muito do ornário. Dá uma impressão que a gente vai ter uma vida mais organizada, né? É. É o nosso objetivo. Todo mundo quer isso. Mas nem sempre acontece. Mas, olha, isso aqui seria demais. Na correria do dia a dia, quando vê, está tudo misturado. A gente, pelo menos, sonha. Casa Cor é sonho, né? E a gente tem que tentar conquistar os nossos sonhos. Tem gente que chega muito perto de conseguir. Claro. Acho que o objetivo é esse, né? As investidoras virginianas conseguem. Virginianas, talvez. Lá no fundo tem uma escultura também do Ascânio. O Ascânio. Você colocou ali naquela ponta. A gente pendurou no teto. E o efeito do espelho, né? Multiplica a imagem dela. Então, acho que são visões diferentes da escultura. Acho que ficou bem legal. A gente tem aqui a Jader. Essa daqui, essa luminária. Jader Almeida. Jader Almeida. Torneira. Nosso designer de orgulho para a gente, né? Conhecido mundialmente. Eu chamo ele de Jader Almeido. Porque eu queria muito ter. Um dia, Jader Almeida. A torneira, que é uma escultura também. Essas torneiras. Tudo nesse tomzinho de dourado mais elegante, que eu chamo. É da Deca. Todos os metais aqui são da Deca. O banheiro está aqui atrás. O banheiro. Então, aqui é a vista. Não, que delícia, né? Que privilégio poder... Você vai tomar banho aqui, ó. Essa aqui. E você olhar para uma vista dessa. Gente, olha, passando um navio aqui. O navio bem... Mas já falaram o seguinte. Se tem um banheiro com uma vista dessa, você gasta toda a água do planeta. Porque você fica... Esquece do mundo. Esquece totalmente do mundo. Existindo a paisagem. Maravilhoso, né? De lá, ninguém via a gente. Você pode ficar tranquila. É. E tomar seu banho aqui, relaxada. E também está tão longe. Se alguém conseguisse ver, está tão longe. Quem é, né? Aí você usou essa pia da Deca, que eu adoro também. Que é essa coluna, né? Linda. A coluna da Deca. Com a torneira de piso. Também com esse tom de dourado meio acetinado, no caso fosco. E você também, como se tem um espelho, aqui você colocou duas coluninhas de... Eu gostei de mármore. O piso é porcelanato, da Eco Revestimentos, que está imitando um calacata. E, na verdade, aqui a gente trabalhou com mármore. É o... É o Civec. O branco Civec. E é muito parecido. Acho que entrou super bem. É. Só como um detalhe mesmo, né? Para colocar o chuveiro. Chamar mais atenção das peças da Deca. Do chuveiro, do monocomando, da descarga. Eu acho que aparece melhor do que direto no espelho. Direto no espelho, que no espelho some um pouco, dá aquela duplicada. Você não consegue ver o desenho da peça. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Até esse vidrinho que a gente fez aqui para colocar um cabideiro, também nada é por acaso. Aliás, lindo. É uma escultura esse cabideiro. É bonito, né? Muito lindo. Muito bacana. Então, são quantos metros quadrados? Você falou? 80. 80 metros quadrados. O loft da Investidor, aqui de Casa Cor Rio de Janeiro, que tem essa participação de dois grandes parceiros de Casa Cor, tanto a Ornari, com a Esther, quanto o Artefato com o Paulo. E foi feito pela Ana Lúcia Jucá, que volta para fazer parte da família do time de Casa Cor. E tem. E dá para essa... É um prazer. E não, é um prazer da gente poder apreciar seu trabalho. E aí, imagina... Eu fico imaginando as investidoras que vêm aqui a Casa Cor. Se imaginando. São muitas. E que venham muitas investidoras para conhecer o espaço. Casa Cor fica até o dia 30 de novembro, aqui no Aqua Corporate, na região do Porto, Porto Maravilha, essa área de reurbanização. Você precisa me passar o seu Instagram. Bom, é... O meu Instagram, ótimo. Ana Lúcia Jucá, você encontra? Ana Lúcia Jucá. Arquitetura. Tudo junto? Ana Lúcia Jucá. Arquitetura. Isso. Ana Lúcia Jucá, arquitetura, tudo junto. Estou vendo que a Lu está administrando esse Instagram. Eu aperto o meu Instagram nem seu nome, mas eu vou saber certinho agora. Então, Ana Lúcia Jucá, arquitetura. Vamos ver se está aqui. Ana Lúcia Jucá, arquitetura, ótimo. Sempre estou postando coisinhas lá. Você posta só trabalhos autorais? Eu posto só trabalhos autorais. E, às vezes, alguma coisa que eu acho interessante de viagem, ligada à arquitetura, é mais voltado realmente para a parte profissional. E você fica em que região aqui do Rio de Janeiro, seu escritório? Fica na Barra da Tijuca. O escritório dela é na Barra, você pode seguir. A Ana Lúcia tem um número de WhatsApp na tela, que é o número de TV Casa Cor. Se você tiver dúvidas também, quiser escrever, pode escrever. A gente passa as dúvidas para ela e ela responde. Responde, né? Não, para quê? Claro. Também, se você quiser fazer os comentários no vídeo abaixo, a gente também responde para vocês. Te agradeço, parabenizo. Muito legal te conhecer. Obrigada, eu que agradeço. Seu nome eu já tinha visto, talvez eu tenha até escrito em algum momento da minha vida como jornalista, mas a gente ainda não tinha se visto. Então, muito bacana te conhecer. Obrigada também. E a gente, parabéns pelo trabalho, a gente vai continuar com o TV Casa Cor ao vivo hoje, mostrando ambientes de Casa Cor Rio de Janeiro. Vocês viram agora o loft da emitidora. Quem souber decifrar esse gráfico e passa as informações depois. Pode começar a investir. Não, eu amo você. Eu amo você. Não, eu amo você. Tchau.